A terra dos poceiros de Deus. Esta terra é desmedida e devia ser comum, devia ser repartida. Um taco para cada um, pode morar sossegado. Eu já tenho imaginado que abaixo o sertão e a serra devia ser coisa nossa. Quem não trabalha na roça, o que quer com a terra? A terra, terra, terra. Meu amor pela terra, jamais, eu acredito que jamais eu vou perder esse amor pela terra. Porque a terra, todos sabem que a terra é nossa mãe. A terra é mãe de todos os viventes sobre a face da terra. A gente foi nascido e criado em fazenda, né? Trabalhador, assim, rural, né? Hoje nós estamos reconciliando um pedacinho de terra, né? Para a gente sobreviver assim como a gente nasceu, né? A Constituição Brasileira garante o direito à terra no seu capítulo 3º, artigos 184 e 186, e prevê que a terra cumpra a sua função social. A função social da terra é reconhecida quando ela é útil para toda a sociedade, proporcionando um elo entre o bem particular e o bem comum. O texto constitucional esclarece também sobre o cuidado com o meio ambiente, as leis trabalhistas e a não utilização da terra para plantio ou contrabando de drogas. O direito à terra, reconhecido na Constituição Federal, muitas vezes não é garantido aos trabalhadores. Como garantir esse direito? Há um direito fundamental à vida, à posse de uma terra, ao direito ao trabalho, que não pode ser negado a ninguém. E a pessoa muitas vezes é obrigada a usar até de força para conseguir aquilo que ele teria direito, sem a força, mas muitas vezes é obrigada a usar esta força. O povo tem direito a ter o seu espaço. A terra é como ampliação da pessoa humana. Todo ser humano precisa desse espaço para viver, crescer e até ajudar os outros. Portanto, tudo o que é feito dentro deste espírito cristão e solidário para conquistar os próprios direitos, tudo isso é visto com bons olhos pela igreja. Somos contra o latifúndio, só produz maldade Somos contra o latifúndio, só produz maldade O Brasil é o segundo país em concentração de terras. Atualmente, são mais de 27 mil latifundiários que possuem fazendas acima de 2 mil hectares, cerca de 43% de todas as terras brasileiras. A terra está se concentrando nas mãos de poucos. E os trabalhadores rurais estão ficando sem espaço para trabalhar. O latifúndio é o principal bloqueio ao desenvolvimento econômico, social, cultural e político da nação brasileira. Os fazendeiros foram comprando as terras do município. E aí a gente foi obrigado a sair e arrumar outro meio de vida, né? Porque até hoje já trabalhei demais para os outros. Agora, né? As fazendas agora não querem a gente mais, né? A gente está lutando nessa, para ver se a gente consegue uma terrinha, né? Sem terra para trabalhar, enfrentando as modernas tecnologias que substituem a mão de obra, os trabalhadores são expulsos do campo e obrigados a viver em condições subhumanas nas periferias das grandes cidades. Sem trabalho, não conseguem nem o alimento necessário para cuidar dos seus filhos. Os pobres esperarem que alguma coisa aconteça a favor deles ou que eles consigam qualquer vantagem nessa sociedade em que nós vivemos é uma ilusão. Sem pressão, o pobre não consegue nada neste país. É que, na verdade, nós, os pequenos, não temos valor nenhum. Acho que a única maneira de nós ter valor é lutando junto, é dar as mãos e chegar lá, né? Só assim, lutando com muita força, com muita coragem. Aí eu vi que a única saída que tinha para nós, pobres, que moram nas favelas, é o movimento, né? E aí eu comecei a participar e quando chegou a época da gente vir ocupar, eu vim, veio eu e meu esposo, meus filhos ficam. Aí depois eu fui e busquei eles, né? E, então, aí, a partir desse momento eu me entreguei de corpo e alma ao movimento. A mudança no campo é inseparável da organização do povo. Ninguém sozinho consegue esta façanha. E como é que se dá a organização? É pobre com pobre, porém, de uma forma organizada no aprendizado, no estudo, na organização da saúde, da escola, da produção, da comercialização. O movimento do Sem Terra é uma das organizações mais importantes que hoje nós temos no Brasil no sentido de restabelecer o direito à terra, o acesso à terra, aquelas pessoas que realmente querem trabalhar com a terra. Existem muitas visões de como fazer a reforma agrária, mas nós sabemos que no Brasil, se não for por meio da organização, por meio da luta do povo, com o apoio daquelas pessoas que creem na libertação, não é possível alcançar a terra para aqueles que realmente querem. A conquista da terra está na organização dos trabalhadores. Hoje, no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, são aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que já conquistaram a terra. E mais de 500 mil pessoas que estão organizadas nos mais de 700 acampamentos no Brasil, lutando para conquistar um pedaço de chão. Mas ainda há muito o que fazer. Existem aproximadamente 18 milhões de 100 terras no Brasil. Em Goiás, são mais de 550 mil pessoas que precisam se organizar para conquistar a terra. Nesta luta, passo a passo, surgem acampamentos, ocupações de prédios públicos, caminhadas e tantas outras formas de lutar pelo direito à terra. Porque se nós ganhássemos dado, nós não lutávamos, eu ia esperar lá em casa. Mas sem a luta eu não vou ganhar, eu sei que não vou, né? Então, para quem não quer lutar, não tem jeito de ganhar, né? É na luta do dia a dia que os trabalhadores vão conseguir transformar o Brasil numa terra de homens e mulheres livres, com dignidade, justiça social e esperança. Estamos diante de um novo capítulo da história, sendo escrito pelas famílias brasileiras, que com a sua participação, estão se organizando nos acampamentos. O acampamento é um espaço onde as pessoas vão conhecer melhor as questões relacionadas com a terra e a vida. Cada pessoa é estimulada a cultivar valores, como a solidariedade e o companheirismo. O respeito à vida do próximo pode ser percebido através do cumprimento das normas de convivência que estabelecem horários e regras de conduta moral. As necessidades são discutidas pelo grupo e as soluções encontradas de forma coletiva. Então, somos muito bem organizados. Nós temos uma maneira de trabalhar com orientação, com os companheiros, para ser unidos. E todos são, enfim, trabalhamos em coletivo, né? De forma gratificante quando está aqui no acampamento. Quando eu vim mesmo, eu pensava, nossa, eu não vou aguentar ficar. Passou uma semana, eu achei ótimo, maravilhoso. Então, eu acho que a pessoa tem que vir e se acampar para ver, tanto que é gostoso. O dia a dia que você vai sentir na pele, tanto que é maravilhoso ficar aqui. Os acampamentos são organizados em núcleos. Cada núcleo é composto por 30 pessoas que participam nas tarefas de equipe, como o trabalho, disciplina, higiene, esporte, secretaria, religião, cultura e juventude. Bem como nos setores de educação, saúde, formação, produção, finanças, entre outros. A vida no acampamento é solidária e toda a família participa das atividades. A gente tem que ajudar nossos pais, né? A trabalhar, nossas mães. Mas a nossa não pode acampinar esses trens assim. Se é do pai, nós temos que ajudar a mãe a fazer os trens, arrumar a casa. Aí nós vamos lutando, aí nós lutamos, aí ganha um pedaço de terra. Aqui no campo, o jovem tem perspectiva de sempre melhorar a sua vida. Nos assentamentos e nossos acampamentos do movimento, o jovem tem muita diversão, né? Aprende várias coisas sobre a nossa cultura, que é bem esquecida no nosso Brasil. Atualmente, os trabalhadores que estão nos acampamentos recebem cestas básicas do governo, distribuídas conforme as necessidades de cada família. A sobrevivência no acampamento também é garantida por produção de hortas, trabalhos externos na região e contribuições através de doações da sociedade. É importante que cada família permaneça nos acampamentos. Nas normas atuais do governo, o INCRA só vai assentar as pessoas cadastradas e organizadas nos acampamentos. A luta pela reforma agrária não só está recuperando o alimento imprescindível para o trabalhador conseguir manter-se de pé, reproduzindo-se, criando a sua família, mas eu penso que a luta pela reforma agrária, ela é igualmente imprescindível, importantíssima, porque ela está dando a chance de muitos trabalhadores rurais que foram guindados, levados à força pelo capital para as grandes cidades, para serem sub-habitados nas grandes cidades. Esse trabalhador está podendo recuperar agora, de volta à terra, de posse do seu pequeno pedaço de terra para produzir, ele está podendo recuperar também as suas tradições, as suas festas populares, a sua dança, a sua tradição religiosa. O presente futuro melhor nesse país tem que ser com a reforma agrária que nós apoiamos e continuaremos a apoiar a democracia do Brasil, a distribuição de renda, a luta contra a fome, passe por políticas agrícolas para os assentamentos já realizados, para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Para isso, apoiamos esse movimento que tem feito a verdadeira reforma agrária no Brasil. A vida minha aqui é uma beleza muito boa, tranquila, muito melhor do que na cidade, porque aqui a gente vive tranquilo, despreocupado com nossos filhos que estudam, vão para a aula, aí não fica aquela preocupação que a gente tem na cidade, e a vida da cidade é muito difícil. Para mim aqui é ótima demais. Após a conquista da terra, as famílias têm direito a um crédito de seis meses para alimentação, e mais o recurso destinado à produção inicial. Os projetos agrícolas dos assentamentos recebem toda a assistência técnica necessária. Os trabalhadores dispõem do crédito habitação para a construção da casa e o valor de 15 mil reais para desenvolver a parcela conquistada. Esse valor é liberado com a aprovação de um projeto que cada família faz, a partir da organização e discussão no núcleo de produção. Eu tenho a minha família, graças à luta junto ao Movimento Sem Terra, a gente hoje tem uma área que é nossa, né, da gente trabalhar da família, e a gente tem uma produção razoável. Ela é uma produção diversificada, a nossa produção. A gente trabalha com um pouco do leite, né, todo pequeno produtor sempre tem uma vaquinha de leite, a gente trabalha um pouco com leite, estamos iniciando agora um trabalho de apicultura, né, a gente tem um pouquinho de porco caipira, que aqui é tradicional no fundo do quintal, temos aquelas galinhas também tradicionais, aquelas antigas, e temos hoje a produção hoje de ovos e de frango caipira, que já é um sistema mais organizado, né, que é um coletivo, um grupo de produção que a gente trabalha. Essa é a produção. E produzimos arroz, milho, banana, mandioca, fazemos farinha, polvilho, a gente tenta produzir um pouco para buscar menos na cidade. O excedente, a gente tenta comercializar na feira, no qual a gente trabalha, na feira dos pequenos produtores e na feira livre de domingo. É através da organização que o povo vai conseguir a verdadeira reforma agrária. Tudo assim que eles diziam para a gente aconteceu depois que eu cheguei aqui. Eles falavam que o movimento não lutava só por um pedaço de terra, o movimento também lutava por educação, saúde, vida digna para cada pessoa, né, e assim por diante. Abrangia, no caso, todos os níveis, né, que é o suficiente para a família viver com dignidade em um país. Eu já tenho uma terra, provavelmente, para trabalhar, mas quero continuar trabalhando até morrer para o MST e para todos os brasileiros que o nosso futuro tem que ser uma reforma agrária, descongestionar essas cidades grandes e pequenas, que até as pequenas estão congestionadas, pela miséria, entendeu, pela proibição de trabalhar no campo. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem E saberemos então onde está o horizonte Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem E saberemos então onde está o horizonte Até para mim é tudo na minha vida. Se Deus quiser, com fé em Deus, agradeço Deus e os amigos por tudo, mas com fé em Deus não chega lá. O pedaço de chão, para mim, significa um paraíso, a coisa melhor do mundo, onde eu possa trabalhar, onde eu possa dar dignidade à minha família, onde eu possa ver meus filhos crescer com tranquilidade, tendo um lugar para trabalhar. Teja, 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 Terra, 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 terra